Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje eu vou gravar esse vídeo apoiada na live de segunda-feira, que foi incrível. Eu quero te fazer essa pergunta, quais são os princípios e valores que você quer na vida dos seus filhos? Vamos falar sobre isso? Oi, meus amores, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê alerta no sino, isso é muito importante para que você receba todas as notificações e se você curtiu esse vídeo, espalhe, mande para alguém que você acha que pode também se beneficiar com esse conteúdo. Nós estamos juntos no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook e é um prazer para mim poder te servir aqui com o meu trabalho e poder caminhar juntinho de você. Quer estar mais pertinho ainda? Te convido para vir para o curso. Estamos juntos por um ano, uma relação muito próxima e de muito aprendizado que eu tenho, assim, a alegria de viver. Hoje eu queria te fazer essa pergunta, parar para pensar mesmo, né? Quais são os princípios e valores que queremos na vida dos nossos filhos? Na live de segunda-feira eu fiz essa pergunta para todos que estavam lá comigo e eu quero te convidar a refletir. Quais são os princípios importantes aí na sua casa? Aqui em casa a gente tem falado muito sobre a verdade, honestidade, integridade, o esforço, a fé, humildade, o perdão e quanto mais a gente tem esses princípios como norte, como o que nos norteia, mais a gente vai ter essa margem do rio, né? Para que a gente continue se desenvolvendo nessa direção. O que eu queria te convidar hoje é que muitas vezes a gente quer esses princípios e valores na vida dos nossos filhos, mas a gente traz esses princípios e valores pela porta da exigência. A gente traz esses princípios e valores pela porta da bronca, do você não pode ser um mentiroso, você tem que falar a verdade. E a gente perde de vista a oportunidade do aprender a falar a verdade. Por exemplo, aprender a integridade, de eu estar inteiro, íntegro, coerente, constante na minha forma de ser, em todo e qualquer lugar, por exemplo. Aprender a humildade, de eu entender os meus erros e acertos, de eu entender que na misericórdia, que é outro valor tão importante, que eu tanto preciso, eu posso olhar e compreender o outro, amar o outro, que é um dos princípios mais importantes. A ideia é que a gente saia da teoria dos valores e princípios que a gente tanto quer para os nossos filhos e que a gente traga o exercício desses princípios e valores para a vida prática, em toda e qualquer oportunidade que acontece por aí. E a hora que a gente faz isso, a gente está usando de tudo o que deu certo, de tudo o que deu errado, de tudo o que foi bacana, para reafirmar, para ajudar nossos filhos a perceberem os princípios e os bons valores acontecendo nas atitudes deles. Então, toda vez que um filho teu tratar alguém com respeito ou for capaz de compreender um amigo, identifique, coloque isso visto, chame a atenção. Na hora que você está fazendo isso, você está seguindo o princípio da misericórdia, da compreensão, do amor, do não julgamento. E principalmente, quando os erros chegarem para nós, porque nos acertos a gente gosta, não é verdade? Cuidado para não se vangloriar nos acertos dos seus filhos, para não achar que isso diz sobre você, isso diz sobre ele sendo capaz de fazer boas escolhas, sendo capaz de aprender por bons caminhos. E aí eu queria te convidar a fazer diferente na hora que a coisa deu ruim, porque vai dar ruim, dá ruim aí para você, dá ruim para mim, dá ruim para os nossos filhos. Pela porta da exigência, o que significa? Que eu estou aqui no momento presente, eu descobri a notícia ruim, ele mentiu, ele julgou, ou ele não se esforçou, ou ele fez algo de errado, ou ele agiu de uma maneira ruim, ou ela, nossos filhos. E aí a nossa tendência é nos frustrarmos. Normalmente a gente pula lá para o futuro, pensando que se hoje ele está fazendo isso, imagina quando tiver tantos anos. Aí a gente se assusta, porque a gente quer garantir que vai dar tudo certo na vida desse filho. A hora que eu me assusto, eu olho para esse momento presente, que tem um tamanho, ele fica muito maior, e aí, frustrada e assustada, eu vou usar de força de exigência, ou seja, uma força artificial de fora para dentro, para fazê-lo fazer a coisa certa. E a hora que a gente fala, porque desse jeito, aí a gente entra com sermão, a gente entra com ameaça, a gente entra com castigo, a gente entra com grito, a gente entra com tapa, a gente entra com força, dizendo que você devia ser diferente de quem você é nesse momento presente, entende? Você já deveria dar conta de fazer o que você está me dizendo nesse momento presente, que ainda não dá. Então, a hora que a gente entra deste jeito na situação, o que acaba acontecendo? Esses valores e princípios que ficam na teoria, se afastam da prática. E mais do que isso, muitas vezes nós, nessa correção de força, estamos abandonando valores e princípios importantes. Estamos abandonando, por exemplo, o respeito, o amor, a misericórdia. E se eu, adulto, estou abandonando isso e exigindo isso de você, a gente cai na gigante armadilha da hipocrisia. E essa gigante armadilha da hipocrisia é tão comum na nossa educação, e sim, pode ser tão comum nas nossas relações, ela traz um senso de injustiça, porque ela estabelece dois pesos, duas medidas. O seu erro apresentado aqui no momento presente é inadmissível, mas eu posso fazer os mesmos erros ou errar até da mesma forma para corrigir você e os meus está tudo certo. Então, gente, na live de segunda, se você não assistiu, assista. A gente vai aprofundar isso num tempo muito mais longo. Mas eu queria te convidar a primeiro submeter ao teu coração, às tuas intenções, às tuas palavras, às tuas ações, a bons princípios e valores. Primeiro, a gente precisa botar essa lupa dentro da gente para que a hora que a gente estiver agindo, falando e intencionando deste lugar, nossas posturas, nossas palavras vão passar, mesmo nesse momento de correção tão difícil, pela porta da misericórdia, pela porta da oportunidade de ver nossos filhos aprendendo. E aí, esse mesmo momento presente, eu olho como oportunidade, e não como algo que não devia estar acontecendo. E aí, nesta oportunidade, eu vou, que é o que a gente vai falar no vídeo que vem, aplicar consequências, acolher esse filho, olhar pela porta da misericórdia, entender que ele é falho, tem o coração centralizado e está fazendo o melhor que pode. E aí, a gente vai corrigi-lo neste caminho vivo, ao caminhar com todas as oportunidades que acontecem, que no primeiro momento são pequeninas. E que é no pequenino que a gente vai firmando esses valores, firmando este amor que está e é independente das tuas atitudes e dos teus acertos e erros. E isso vai fazer com que, sim, a gente possa chegar no futuro que tanto nos preocupa, formando pessoas alinhadas a bons valores e princípios, pessoas que respeitam, que amam, que têm misericórdia, que pedem perdão, que fazem boas escolhas, que têm noção de consequência e que sabem, principalmente, que já são muito amadas. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a Deus por todo esse amor que, primeiro, Ele oferta no nosso coração e que nos permite amar e compreender quem está à nossa volta. Fica com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau!